Querida Elis, que saudade. Foi no dia 7 de abril de 1980 que você foi escolhida como madrinha do TV Mulher. Lembra? 36 anos atrás. Foi minha primeira convidada para o Ponto de Encontro, o espaço de entrevistas daquele programa que nascia ali. Dirigido, muito batalhado, pelo Newton Travesso, o seu fã de carteirinha. Na verdade, o país inteiro era apaixonado por você e choraria sua partida não muito tempo depois, como eu mesma fiz no ar, ao vivo, ali naquele espaço tão seu. Mas essa é uma outra história. Voltando, não podíamos ter começado melhor. Você foi a síntese da mulher da época, libertária, mas romântica, independente, com muitas carências a resolver, mãe com culpas pela falta de tempo, crítica e autocrítica, feroz, corajosa, que chorava quietinha e se perguntava por quê? Uma mulher que testava sua aparência como todas, brincava, inventando modas, resvalando nos excessos, fossem para mais ou para menos. você era nós, todas nós. Um espelho gentilíssimo, porque o seu talento, esse era só seu. Não poderíamos ter começado melhor. Você voltou algumas vezes ao programa e se não me falha a memória, e ela falha muito, foi nessa nossa primeira conversa que você vaticinou que as mulheres brasileiras viviam numa dicotomia. Tinha um pé fincado na lua, o outro na senzala. Pois, Elisa, eu tenho péssimas notícias. O quadro não mudou muito de lá para cá. Não, eu não quero exagerar. Mudou. Só que ainda falta um bocado. Se as senhoras de Santana não vão mais às ruas para protestar contra o quadro de sexo que a Marta suplicie, então o sexóloga fazia, na época, as delegacias de mulheres vieram e viraram uma necessidade absoluta para defender a mulher contra inúmeros abusos morais e sexuais, a violência doméstica, o chamado feminicídio, que acabou denominando apenas o crime de morte intencional. No trabalho, continuamos ganhando menos que os rapazes, embora estejamos mais inseridas como profissionais assim, de igual para igual, percebe? O preconceito racial ainda grita, explode, amplo, geral e irrestrito na internet, que é uma rede de comunicação, Elis, muito que dá necessária, importante e louca, que mudou a forma de ver e viver o mundo. Foi preciso criar, e já está em ação, uma polícia especial para investigar e punir culpados. E ainda bem, por falar em lei, incoerentes, nós continuamos com os nossos desejos de liberdade enquanto escravizamos semelhantes nos trabalhos domésticos, Elis. E por isso foi criada uma legislação mais específica. O negócio agora é fazer-se cumprir a lei. Ainda duelamos com nossos direitos e deveres na maternidade, tanta culpa, mas os homens estão dividindo mais esse papel. E por falar neles, muitas mulheres não sonham mais com o príncipe encantado aos moldes antigos. E somos muitas, bota muitas nisso, que vivemos sozinhas numa boa, responsáveis, criando filhos ou não, festando, viajando e namorando sem medo de ser feliz. Ah, sim! Não sei se você acompanhou, tivemos uma mulher eleita presidente do Brasil. E aqui eu preciso tomar um cuidado ao contar, porque nós estamos vivendo tempos de muita radicalização, polarização e violência. Ouvimos-nos todos muito mal, lemos e entendemos pior ainda e julgamos assim, muito rápido. sem direito a réplicas ou tréplicas, sem mesmo conseguir conviver com as nossas diferenças intolerantes, o que me parece a constatação de que, infelizmente, emburrecemos de forma considerável. E por falar em mulheres e homens, tem muita novidade no setor das relações mais íntimas e pessoais. A diversidade hoje é realidade à mostra. e o que já foi escondido quase não o é mais. O quase vai por conta do preconceito, esse perigo que resiste, insidioso. Ah, falei demais, Elis querida, mas há tanto mais para dizer, ouvir, discutir, ponderar sobre homens e mulheres, afinal, nós somos um. A TV Mulher 2016, que começa hoje, quer levar a sério essa proposta com muito amor, entendimento, bom humor e compreensão. Um beijo, amiga amada. Você faz falta. PS. Maria Rita, sua filha, cresceu, tem um tremendo talento, é bem-sucedida, fez filhos lindos e vem aqui como você um dia veio. Me comovo só de pensar. Agora vamos trabalhar. que.